Uma corretora de imóveis foi martelada na cabeça, ouviu direito, sim, foi isso que eu falei. Ela foi martelada e ficou nas mãos de um psicopata enquanto mostrava o imóvel para o suposto inquilino. É isso mesmo que vocês ouviram. O louco se fingiu de comprador, disse que ia esperar a esposa e dentro do imóvel desferiu seis golpes de martelo na cabeça da vítima de 37 anos. O DF Alerta conversou com essa mulher com exclusividade, conversou com esse monstro, desculpa, que disse que não se lembrava de nada. É mole, é mole. Tudo isso você vê aqui no seu diário oficial das ruas. Então, coloca essa reportagem aqui, diretor. Ele me atacou. E ele olhou para mim e falou, você vai morrer? Me deu duas marteladas muito fortes na cabeça. Falei várias vezes, inclusive, que não queria morrer. Eu não aceitei e lutei para sair daqui, mas eu achei sim. E eu só me toquei disso quando ele me falou, você vai morrer. Eu falei, irmã, não. Era para ser uma visita de um cliente que tinha o interesse em comprar um apartamento. Mas a real intenção não era essa. O suposto comprador tentou matar a corretora de imóveis com golpes de martelo. O fato ocorreu na quadra 402 da Asa Sul, no bloco M. A corretora de imóveis tinha agendado com o suposto cliente um horário para visita, já que ele tinha o interesse de comprar o imóvel. Só que quando ele chegou lá, ela percebeu que tinha algo de errado. E ainda deixou a porta aberta. A gente tem os feelings da vida. Eu não senti, não achei a energia dele boa. E eu não quis ficar perto dele. Mas ele fazia perguntas normais. Falando normalmente que se agradou do apartamento, que ia comprar, que recebeu uma herança da mãe. Falou que tinha duas filhas e que você podia esperar 20 minutos para a noiva vir ver o apartamento. Eu falei para ele, eu posso aguardar sim, mas eu não vou aguardar aqui, eu vou aguardar lá fora. E eu fui lá para fora. Aí ele falou, já que você está aí fora, eu vou fumar um cigarro. E ele saiu e foi lá para fora fumar um cigarro. E eu fiquei os 20 minutos fora, numa ligação. Comecei a ligar para o povo, fiquei numa ligação. E quando deu mais ou menos esses 20 minutos, ele veio, interrompeu a minha ligação. E falou, olha, ela não vai vir mais. Ela não vai conseguir chegar a tempo. E deixa eu só dar uma olhada por último, né? Porque aí a qualquer coisa eu já faço a proposta logo para você, independente dela ter visto ou não. Eu falei, tá, voltei, abri, ele entrou e eu permaneci na porta. Não saí da sala, próxima porta. Ele me atacou. Me deu duas marteladas muito fortes na cabeça. E eu desmaiei. Quando eu virei e olhei para ele, eu vi que ele estava muito surpreso de eu não ter desmaiado. A vítima tentou se defender a todo momento e fugir pedindo socorro. No momento em que o suposto comprador viu que ela iria correr, ele disse qual que era a real intenção dele. Eu orrei do começo ao fim pedindo ajuda. Falei várias vezes, inclusive, que não queria morrer. Me ajuda, estou me atacando, eu quero morrer. E ele olhou para mim e falou, você vai morrer? Ele falou isso para você. Você vai morrer. Eu consegui empurrá-lo e corri para a porta. Abri a porta e aí foi a vez que ele me rasgou inteira para que eu não saísse na rua. A mulher conseguiu fugir e pedir socorro para as pessoas que estavam no meio da rua. Ela estava só de sutiã e calcinha. Foi uma moradora que deu uma roupa para ela até que o corpo de bombeiros chegasse para prestar os primeiros socorros. Quando a gente chegou no local, nos deparamos logo com o elemento, o suposto, a altura das marteladas caído no chão e alguns populares em volta dele. Estava bastante machucado, provavelmente o pessoal tentou fazer a justiça com as próprias mãos. E de imediato a gente fez contato com a vítima que estava atrás do bloco. O pessoal do corpo de bombeiros já estava fazendo o atendimento. Depois ela foi encaminhada para o hospital de base. Ela levou seis golpes na cabeça e um no braço. Já o suposto comprador, ele chegou a ser linchado por alguns moradores, que viram o momento em que ele corria quando a mulher pedia socorro. Você tinha intenção de fazer alguma coisa a mais com ela? Não. Não tinha? Não, eu surtei só. Você surtou? Por que você surtou? Você tem problema? Eu acho que eu tenho. Problema de quê? Não sei. Não sabe? O suposto comprador é Tiago Dantas Tison de Oliveira. Ele tem 37 anos. Ele chegou a dizer para os policiais militares que era corretor de imóveis. E para justificar a utilização do martelo e também do alicate de duas fitas que estavam no bolso dele, ele disse que pregava faixas no meio da rua para anunciar os imóveis que ele vendia. Mas você já saiu de casa com o martelo? Onde você arrumou esse martelo? O martelo eu uso para pregar faixas nas quadras. Mas aí, surtei. Acabei com a minha vida. É só isso. Eu sou pai de menina, fiquei com a mãe de solteira e fiz uma merda. Agora eu vou acabar com a consequência. Mas eu não tive interesse nenhum de estropar, abusar dela, não. A pior coisa que eu já passei na vida é a pior agressão que você pode fazer a um ser humano. Ainda mais sendo covarde, né? Ele me atacou por trás. Ele não me deu chance nenhuma de defesa. Zero. Eu tive chance zero de defesa. Você achou que você ia morrer? Achei. Várias vezes. Enquanto ele me golpeava, eu achei que eu fosse morrer. Mas quando ele me disse que eu ia morrer, eu fiquei louca. Falei, não quero morrer. E aí, foi um combustível. Eu não aceitei e lutei para sair daqui, ó. Mas eu achei sim. E eu só me toquei disso quando ele me falou. Você vai morrer. Eu falei, irmã, não. Você conhecia ele? Nunca vi. Na vida. Não sei o que aconteceu comigo. Eu comecei, fui por cima dela e depois eu me arrependi e fui correndo. Aí já era. E foi aí que o pessoal te pegou? Isso. Você já conhecia ela? Não, eu vi no anúncio. Então você tinha a intenção de comprar o apartamento e chegou lá e você surtou? É, eu não sei explicar. Um monstro desse não pode ficar solto. Espero que a justiça não faça isso. Que ela faça de fato justiça. É um monstro. Olha a forma que ele me atacou. Ele pode atacar várias outras pessoas. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Def alerta. Falou. Tá falado. E aí E aí E aí E aí